Unha de gato para que serve e como fazer um chá Você sabia que a unha de gato é uma planta medicinal cuja o nome científico é um cara tormentosa que possui propriedades diuréticas, antioxidantes, imunostimulantes e depuratórias podendo ser utilizada para auxiliar no tratamento de infecções, inflamações e para melhorar a atividade do sistema imune Essa planta cresce em forma de cipó, formando arbustos trepadores e possui folhas verdes claras com espinho levemente curvado caule com marrom avermelhado e creme podendo armazenar água em seu interior para suprir sua própria necessidade A unha de gato pode ser consumida em forma de chá, da casca, da raiz ou da folha ou em forma de comprimidos podendo ser encontrada em lojas de produtos natural Para que serve? A unha de gato possui propriedade analgésica, antioxidante, depuratória, diurética, imunostimuladora, antimicrobiana, antipirética e anti-inflamatória Podendo ser utilizada para ajudar no tratamento de diversas situações como por exemplo Úlcera, infecção por fungo, bursite, gastrite, renite, asma, virose, inflamação nas articulações, artrite, amedalite, reumatismo, gonorreia Além disso, a unha de gato pode ser utilizada para ajudar a regular a pressão arterial No entanto, é importante que seu uso seja indicado pelo médico ou fitoterapeuta para que não haja hipotensão e nem interação com medicamentos que possam estar sendo utilizados Modo de uso da unha de gato A casca, a raiz e as folhas da unha de gato pode ser utilizada para fazer chá, tinturas ou cápsulas que pode ser obtida em farmácia de manipulação Para fazer o chá de unha de gato, só necessário 20 gramas de casca e raiz de unha de gato para 1 litro de água Em seguida, deve-se ferver os ingredientes por 15 minutos e depois retirar o chá do fogo e deixar repousar num recipiente tampado por 10 minutos Em seguida, coar e tomar Recomenda-se tomar o chá de unha de gato de 8 em 8 horas entre as refeições Efeitos colaterais e contraindicações A unha de gato, se usada em alta dosagem, pode causar efeito anticonceptivo, diarreia, náusea e prisão de evento O uso de unha de gato é contraindicado para grávidas, mulheres que amamentam, pessoas com alergia à planta ou que possuem doenças autoimunes, como esclerose múltipla Por exemplo, além disso, pessoa que possui úlcera deve tomar o chá da unha de gato sob orientação médica Pois, caso o águia consuma em quantidade excessiva, pode favorecer a formação de mais úlcera E obrigado por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Tchau e até o próximo